Gregório de Matos Guerra, alcunhado de Boca do Inferno, ou Boca de Brasa, foi um advogado e poeta do Brasil Colônia. É considerado um dos maiores poetas do barroco em Portugal e no Brasil, e o mais importante poeta satírico da literatura língua portuguesa no período colonial. Nascimento, 23 de dezembro de 1636, em Salvador, Bahia. Nascimento, 26 de novembro de 1696, Recife, Pernambuco. Cônjuge, Micaela de Andrade. Filhos, Gonçalo de Matos. Pais, Maria da Guerra, Gregório de Matos. Irmãos, Eusébio de Matos. Um poema dele. O tudo sem a parte não é tudo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte faz o tudo sem parte, não se diga que é parte sendo o todo.